Vamos falar agora de combustível. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, realizou uma operação para fiscalizar a compra e venda de combustíveis em postos de Minas Gerais. Durante a operação, já foram realizadas 108 operações, fiscalizações, 8 interdições e 23 autuações emitidas por motivos como combustível adulterado, preços abusivos, armazenamento de combustível irregular, posto bandeira branca, ostentando marca comercial. Ainda segundo a agência, 270 testes de qualidade foram realizados também. E um grande temor por parte da população com o último reajuste dos combustíveis foi o de uma possível greve de tanqueiros. Porém, as distribuidoras entraram em acordo com lideranças da categoria e reajustaram o valor do frete. Só que a medida pode impactar em mais um aumento nas bombas. Motoristas de caminhões-tanque conseguiram reajustar o valor do frete para o transporte de combustíveis em Minas Gerais. O acordo firmado com as distribuidoras em todo o estado prevê a alteração de 25% no valor atual, mesmo o percentual aplicado pela Petrobras no valor do diesel. De acordo com o Sindicato dos Transportadores de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, o Sinditanque MG, o acordo faz parte de uma negociação com as distribuidoras desde que o aumento foi anunciado pela estatal brasileira. Ainda segundo o sindicato, a medida é paliativa. A luta da categoria é por uma nova política de reajuste de preços dos combustíveis e a redução do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre o diesel nos estados. O Sinditanque afirmou ainda que não tem informações sobre o possível repasse do custo do frete ao consumidor final. Já o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de Minas Gerais, o Minas Petro, afirmou que não comenta sobre preços nos postos de combustíveis, mas que, se seguir a política atual de repasses, como o valor do frete subiu, é muito provável que o valor dos combustíveis na bomba também deverá subir nos próximos dias em Minas Gerais.